FACE HARRIER 2 Vou trazer a edição Vou pôr os jogos do Playstation 2 também Playstation 3 Trazer mais conteúdo pro canal O controle é meio ruim, mas com paciência Vamos lá, olha quanto tempo duro aqui Falei horrível mesmo Falei pra tudo Falei horrível mesmo Falei pra tudo Abre diz que é muito grande Falei Falei Só bater na árvore é feio Falei 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 Abre Falei 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 e aí Get ready just get off E aí Get ready E aí E aí E aí E aí A gente vai dar para o cú do que está Bota aqui A gente vai ter quebrado Caralho, ele não vai, mano Vai tomar um cú Um trilo horrível Possível jogar isso aqui É assim Dois cú em primeiro lugar Primeiro e segundo Não só O top é o cú O cú está na frente Ai caralho Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Vou dirigir até a terceira fase. Tablet. Tablet. Me diz, eu me matou. Esse foi o Space Harry. Tchau. 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 Tchau.